Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai virando. Vai virando. Olha o bracinho, ele está querendo ir para o estrangulamento. Empurra a cara dele. Vai no pescoço mesmo aí, senhor Bernardo. Segurando aí. Vai segurando. Isso. Dois minutos mesmo aí. Ele está no pescoço aí, Almir. Ele está no pescoço aí, estrangulando. Tem que dar um ponto aí. Bora, rolo. Bora, negão. Entra o joelhinho na barriga. Não deixa ele virar de patapoio não. Bota as costas dele no chão. Bota as costas no chão. Isso. Ele com as costas no chão, ele não vai fazer nada. Isso. Olha os dois pontos aí. Olha a vantagem. Entra o joelho, olha. De novo. 3.1 vantagens, senhor Bernardo. 3 vantagens não. Tem que estabilizar esse rapaz. Bora. Vai isso. Escurriu em um. Mil e dois. Opa, vantagens. Acredita, rolo. Acredite, acredite. Falta... Falta menos de dois, senhor Bernardo. Bora, rolo. Joga ele aí pra cima. Bora. Isso. Entra o joelhão mesmo no... Isso. Bota pra afundar mesmo, brother. Mil e dois. Vamos ganhar os dois. Vamos ganhar os dois. Bora, rolo. Acredita, mano. Rolo, vamos brincar de vaquejada. Vai. Mete o bloco aí. Joga ele pra cima. Vai. Tá mais pesado que ele, bro. Vai do crossfit, porra. Vai, rolo. Mete o dedinho aí dele. Deixa eu montar não, rolo. Deixa eu montar não, rolo. Bota a meia, rolo. Na perna dele, na meia. É só passar por cima. Pega a meia. Vai fugindo, vai fugindo. Menos de um minuto, negão. Vamos dar uma aceleradinha, vai. Menos de um minuto, brother. Vai no pescoço. Uau. Quarenta segundos, rolo. Bora, rolo. Faz um rolamento aí, catando o pé dele, bora. Vai dar pressão, hein. Faz um rolamento, catando o pé dele, brother. Bora, rolo. É capaz aqui, bora. Olha o palco da resistência aí, velho. Três, trinta segundos, rolo. Bora, dá tempo aí, velho. Não sabe não. Bora, rolo. Sobe mesmo. Levanta, rolo. Levanta. Levanta. Ele está só rodando em cima, ô. Quinte segundos. O black, filhão. O que vai do que? O que vai do que? O que vai? O que vai do que? Hei, Zeca. Vamos aí, Dama, doce! Vai, Jandão! Vai, Jandão! Ei, filho! Ei, filho! Ei, filho! Você tá duro, meu irmão, pra gente perca a pontuídea, eu tenho que usar foda de... Chega a vaga, tá aqui, rapaz! Chega pra gente pra gente botar a foda de... Valeu, Rindiguel! Rindiguel! Faltou uma plaquinha, senhor! Que boné, Azul!